Veja que estranho esse antílope girando para todo lado. Existem muitas espécies de antílopes na África e todas elas são presas de quase todos os predadores. Um leopardo viu o animal tonto e vai na direção dele. O leopardo é conhecido por ser um caçador habilidoso e furtivo, capaz de abordar antílopes e outras presas de forma estratégica. Ele vai com todo cuidado para não ser visto pelo antílope. Uma vez escolhida a presa, o leopardo se move silenciosamente em direção a ela, usando a cobertura da vegetação para se esconder. Após chegar perto, ele ataca e o animal não consegue escapar. São poucos os animais que conseguem escapar do ataque de um leopardo, um dos caçadores mais preparados da África. O antílope luta para escapar, mas o leopardo não deixa ele fugir. O leopardo tenta derrubar o antílope, geralmente agarrando-o pela garganta com suas poderosas mandíbulas. Eles procuram estrangular a presa para interromper sua respiração e enfraquecê-la rapidamente. O leopardo sufoca o antílope que tinha algum problema de saúde. Após a derrubada bem sucedida, o leopardo arrasta a presa para um local seguro, geralmente uma árvore ou arbusto, onde pode se alimentar com mais calma e reduzir o risco de que outros predadores roubem sua refeição. Diz aí, acha que o antílope era cego? Diz aí, acha que o antílope era cego?